Lala Iala Lala Iala Você era a mais bonita das cabroças dessa ala Você era a favorita quando eu era o mestre de sala Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua Suas mãos que são de galo, ó que o samba ideal na rua Hoje o samba saiu, lá 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 lá, procurando você Quem que vê, quem que vê Quem não ator mais e não pode mais ver, pra quê? Quem jamais esquece e não pode reconhecer Quando o samba começava, você era mais brilhante Se a gente se cansava, você só te ia ver Hoje a gente já distante, o valor do seu julgado Você só deixava só de um milhão, porque o Ricardo Hoje o samba saiu, lá 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 lá, procurando você Quem que vê, quem que vê Quem não ator mais e não pode mais ver, pra quê? Quem jamais esquece e não pode reconhecer Quando o samba se marcava na cadência dos seus passos O meu solo se balava no caminho dos seus braços Hoje que tem mais repasso, tem frente ao seu portão Pra lembrar que só no espaço, no barraco, no portão Hoje o samba saiu, lá 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 lá, procurando você Quem que vê, quem que vê Quem não ator mais e não pode mais ver, pra quê? Quem jamais esquece e não pode reconhecer Todo ano eu me fazia, uma cabrauxa de alta classe De dourado de vestia, pra quem povo admirasse Eu não sei bem qual certeza, o que foi que um belo dia Quem brincava de princesa, acostumou na fantasia Hoje o samba saiu, lá 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 lá, procurando você Quem que vê, quem que vê, quem não ator mais e não pode mais ver, pra quê? Quem jamais esquece e não pode reconhecer Hoje o samba na pista, você vai de galeria Quero que você assista, andar mais que na companhia E você sempre saudade, por favor, não vira a pista Bate palma com a vontade, faz o quanto aqui é turista Hoje o samba saiu, lá 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 lá, procurando você Quem que vê, quem que vê Quem não ator mais e não pode mais ver, pra quê? Quem jamais esquece e não pode reconhecer Bate palma com a vontade, faz a sua casa Aí vem quem muitas vezes, você vai de galeria